Fora de controle Ahá, sobrevivemos. Fora de controle está demais. Juneca e Arthur, os mestres da arte urbana. Arte urbana, você sabe como se faz grafite? Juneca e Arthur, vão mostrar. Eu sou grafiteiro Juneca, sou um dos grafiteiros da cidade de São Paulo. Comecei faz 10 anos que eu estou nesse movimento, eu comecei pichando. Aí depois de 6 anos de estar pichando, eu comecei a fazer arte grafite, que é uma arte urbana. Meu nome é Arthur Lara. Eu estou nesse movimento de grafite há mais de 5 anos. E hoje eu vejo com satisfação que a gente coloriu essa cidade. O grafite que vocês estão vendo é um grafite que eu fiz na época da eleição presidencial, que é o Não Vote em Palhaço. O grafite em 92 assumiu uma forma instituída. E esse é um dos projetos que foi feito aqui em Santana, nas colunas do metrô. São Paulo é a segunda cidade do mundo a ter mais grafite, né? Só perde para Nova York. E a nossa ideia é passar para primeiro lugar, né? Eu não só faço grafite, como eu também estudo. Eu estou... é meu tema de mestrado na ECA. O que a gente espera é que essa nova administração do Paulo Malu, que também apoie esse manifesto, esse trabalho artístico, né? Essa arte urbana, né? Esse trabalho aqui a gente fez de uma maneira espontânea. Quando eu estava pintando Santana, houve o problema da casa de detenção. A gente deu uma escapada e fez esse grafite aí e deixou o nosso recado, né? Basicamente, o que é usado na produção do grafite são os sprays, né? A gente costuma usar spray, rolinho, né? Látex. Esses moldes de papel, no caso do molde vazado, né? E também dá para se fazer a mão livre, né? A gente está na Lapa, perto da estação Pepasa. Foi um outro projeto que envolveu dezenas de grafiteiros. Teve uma seleção e foi tipo um concurso. Eu vejo a pichação hoje como um problema de falta de condicionamento cultural. Se o ensino tivesse mais uma ênfase para o desenho, para a forma, para as cores, talvez isso seria diferente. E aí Amém.